olá meus amores agora vocês vão ver como é que eu preparei junto com a minha mãe um doce de banana que todos chamam de nego bom esse doce ele é feito com esses ingredientes aí que vocês estão vendo bananas eu utilizei uma dúzia eu peguei um quilo de açúcar separei um copo cheio de açúcar para poder enrolar esse doce quando ele esfriar como se fosse um brigadeiro mesmo entendeu então separei esse açúcar num copo e o que mais vocês vão usar vão precisar de chocolate eu utilizei o cacau em pó porque como já vai açúcar não precisa ser nescau mas eu coloquei o nescau aí para que vocês possam saber que pode ser utilizado nescau se você se for que você tem em casa porque ele vai dar um sabor diferenciado e também escurecer o doce mas também pode ser feito sem chocolate você pode não usar nada para deixar ele escuro ou você pode usar uma gelatina roxa tipo uva entende alguma coisa que escureça que seja comestível e também você vai utilizar perto de apagar quando tiver em ponto de desgrudar da panela você vai colocar um limão e tá aí na mesa olha eu tô mexendo aí com com açúcar e vai ser colocado no fogo agora baixo nesse seu fogão tiver um fogo muito alto você coloca todo baixo e aí vai mexendo porque senão o açúcar separa da banana e a gente quer fazer o doce então vai mexendo para ele tá não grudar também não grudar na panela tá e não queimar e coloquei aí um chocolate bastante para vocês verem e aí tá mexendo bastante não pode deixar de mexer tá porque ele não pode grudar na panela e também não pode separar do os ingredientes não podem ficar separados eles tem que ficar homogê tá utilizei banana prata e abandona prata mais madura tá tem que ser mais madura para poder amassar ela bem e vai mexendo até você sentir que ele tá um pouco mais durinho né e e desgrudando da panela que nem um brigadeiro quando a gente vai fazer brigadeiro de panela é daquele mais ou menos daquele jeito tá quase bom deixa aí uns 20 minutos minutos e o tempo é mínimo que você vai levar no fogão é de 20 minutos tá aí eu já coloquei o limão que ele já tá desgrudando e o limão pemerado porque não pode nenhuma nenhum caroço nenhuma semente de limão tá ó ele tá quase pronto aí eu coloquei o papel manteiga tá passando a manteiga na no papel manteiga para não grudar e aí o que vocês podem fazer vocês podem colocar ele por cima aí no papel manteiga e cortar e cubir vocês podem enrolar tem essas duas opções o papel manteiga se você colocar o papel manteiga você pode fazer tipo aquele quebra-queixo ele ele fica enrolado né então vocês tem essa opção de fazer em papel manteiga e cortar em cubinhos para vender ou para utilizar em casa tá bom olha agora a gente vai enrolar olha aí o que eu coloquei coloquei uma manteiga perto de mim um vaso para colocar os doces e é passei a manteiga na mão vou colocando num prato docinho enrolado um prato com açúcar como se fosse granulado de brigadeiro e aí a gente vai passando nesse açúcar para ficar bem parecido com o nego bom que a gente vê vendendo no mercado e aí com paciência você vai fazendo essas bolinhas para distribuir as porções e essa quantidade que eu fiz aí ela rende umas 150 bolinhas 150 porções desse tamanho aí uns 20 gramas que você vai enrolar cada porção tá e aí passou no açúcar simplesmente você distribui aí no na refratária no vasinho tem uma eu tenho um plástico um dia eu posso colocar é como eu falei a vocês podem colocar no papel manteiga que é o mais apropriado porque um doce esse doce é que eu fiz aí ele ficou mais mole do que e os que a gente vê vendendo no mercado mas se ficar durinho não precisa no papel manteiga você tem essas duas opções enrolar aí é o meu embalagem ela é bem pequenininha vem de várias delas que sem sem unidades por 2 e 60 espero que tenham gostado se inscreva no canal beijo e aí